Seguinte, rapaziada, bom, hoje como vocês podem estar vendo aqui, galera, tô aqui trazendo mais um videozinho pra vocês aqui do nosso querido Block Street, cara, e hoje eu tô aqui no Novo Mundo, cara, no Terceiro Mar, aí jogando o Update 15, galera. Bom, mas dessa vez aí, cara, eu não tô aqui sozinho porque a missão de hoje é um pouquinho complicada, galera. Hoje eu trouxe aqui o meu amigo Reiko. E aí, Reiko, bom? E aí, Reiko? Bom, hoje a gente vai tá aí, velhino, atrás desse haki, eu vou mostrar pra vocês como é que pega ele, né, ali na missão, qual a missão que você tem que fazer. E o seguinte, galera, eu já tô no final aqui da missão, mas eu vou mostrar pra vocês tudinho certinho aí, onde fica cada boss que você tem que fazer, certo? Tipo, os três, é três que a gente não matou, não foi antes de chegar nesse build aqui, né? Então, os três que tem que matar antes, galera, e também, como vocês estão vendo aí no título, na thumb, vou mostrar o Electric Clown aí no máximo pra vocês, cara. Por enquanto não tá no máximo aqui, mas quando a gente pegar o Electric Clown, eu dou um pause no vídeo, volto e ele já vai tá no máximo aí. E vocês vão ver ele com o potencial no máximo, beleza? Então, simbora aí, Reiko, aqui, ó, galera. Mas pra começar aqui, ó, vou mostrar pra vocês onde que pega o haki, tá bom? Tipo, o haki não, a missão pra poder fazer o haki RGB aí, cara. E bom, galera, ó, o seguinte, ó, o lugar que você vai fazer a missão é aqui, tá ligado? Na mansão, lá no café, tipo, é meio que o café aqui do terceiro mundo, galera. Ele fica atrás do lugar onde faz raid, sabe? É quem zoou, galera. Então, é o seguinte, você vai sair aqui pela porta e ali em cima vai ter aquele cara, tipo, aquele lugar de madeira ali, tá ligado? Então, o negócio vai ser o seguinte, você só vai precisar subir até lá, galera, ó. Você dá aqui um F, sobe do jeito que você tiver aí, cara. Como eu tô com a dó aqui, tá meio difícil, ó. Vamos, aí, ó, cheguei, galera. E vai ter esse NPC aqui, gente. Você só vai clicar nele e ele vai te dar várias missões, galera. E as missões vão ser o seguinte, você vai ter que matar vários bosses espalhados pelo mapa, galera. Tipo, vários bosses mesmo. Vai ter vários bosses pra você matar e você vai ter que ir atrás deles. E vamos começar aí na listinha dos bosses que você tem que fazer, cara. O primeiro deles vai ser... Bom, o primeiro dele vai ser lá na primeira ilha, galera. Nossa, ilha. Vamos lá pra primeira ilha, ô, Reco. Vai ser lá na primeira ilha, galera. Aqui em Port. Entra aí, Reco. Vem cá, mais eu, galera. E é o boss aqui, galera. O Bomb, que fica bem aqui, ó. Aquele ali, ó, já tá até spawnado de novo, mesmo a gente tendo matado. Esse aqui é o primeiro boss que você mata, galera, pra poder fazer o haki aí, certo? E o próximo vai ser... E, bom, galera, o próximo boss aqui vai ser a mina lá da ilha da Amazon, tá ligado? Das Amazon Lily, que é aquela que tem um chifrão ali, galera. Deixa eu mostrar pra vocês um pouco de longe aqui. Porque a primeira ilha é muito fácil de saber qual é a primeira ilha, né, galera? Literalmente, a primeira ilha é onde você spawna quando você chega aqui. Mas a ilha que você vai ter que ir é aquela ali, galera. Ó, onde eu tô apontando, onde o Reco jogou os poderes. Você vai entrar lá no meio, tem... Vai ter uma cidade. Eu vou teleportar pra lá, porque é muito mais fácil, né, galera? Aqui na Hydra Town, ó, vamos cá. Você vai chegar, vai ter esse lugar aqui, galera. Você vai vir aqui, onde tem meio que um castelo ocidental. E vai ter essa mina aqui. Ah, lembrando, toda vez que você matar o bicho aí, galera, você tem que voltar lá naquela árvore, em frente à mansão lá, em frente ao café aqui do Novo Mundo, certo? E pegar a missão lá com aquele cara. E toda vez que você pegar uma missão, eita, ele vai te mandar... Ele vai te mandar vir matar um boss diferente, certo? Então, o seu primeiro boss é o Bomb lá. É o Bomb da primeira ilha lá, certo? Que usa a fruta Bomb. Aí o segundo é a mina aqui da Amazon Lily, certo? Que é a Island Impress, beleza? E o terceiro aqui, galera, vai ser o... E bom, galera, o terceiro boss vai ser a mina que fica ali dentro, galera. É a que usa a fruta daquilo, que é aquela nova fruta que veio, né? Ela fica ali dentro daquela árvorezona, galera. Então, você só vai precisar chegar até lá. Mas como a gente tá de frutinha aqui, né? Vamos teleportar até lá, galera. E ela fica bem aqui em cima, ó, gente. Ó, bem aqui nessa entrada. Aqui, ó, tá vendo? Tá até spawnada já ela aqui, ó. É aquilo admiral. É só você matar ela e voltar lá de novo no cara que te dá a missão, galera. Então, é bom você salvar sempre o spawn ponte lá dentro do café. Você mata, volta, mata, volta, mata, volta. É tipo, muito fácil, galera. Só isso, certo? E agora, o penúltimo boss, galera, antes aí da próxima missão. Vai ser lá na própria ilha, galera. Onde tem a mansão, cara. Lá no café. Cadê tu, Reco? Vamos direto pra lá, galera. Que vai ser lá, gente. E bom, galera. Como eu disse, é só você salvar spawn ponte e se matar. Cara, provavelmente você vai nascer aqui dentro, galera. E quando você nascer, é só você sair aqui por esse arco. Vim aqui pra esquerda, galera. E vai ter o boss bem aqui nesse lugar, cara. Agora ele não tá porque a gente acabou de matar ele pra fazer a missão. Mas é bem aqui, galera. Sai ali do portão, vem aqui. E ele vai tá por aqui assim, gente. Por aqui, bem aí onde o Reco atacou, certo? Ele vai tá aqui. Você mata ele e volta e pega a última missão. Lembrando aí sempre. Tem que pegar. Toda vez que você matar um, você tem que voltar no cara. Pegar a missão e ir pro outro boss, certo? Entenderam? O primeiro boss fica lá no porto. Na primeira ilha, certo? O segundo fica lá na ilha das Amazon Lilia. Aquela, a rainha lá, a imperatriz lá das Amazon, certo? A terceira fica lá na arvorezona, que é aquilo Admiral, beleza? E o quarto aqui vai ser o Jack, que no caso é uma das três calamidades aí do Kaido, certo? Ele é um dos três mais fortes do Kaido. Ele vai ficar bem aqui. Você mata ele. E agora vocês vão chegar nessa última missão aqui, galera. Que é a mesma que eu vou tá fazendo aqui agora junto com vocês, beleza? E bom, galera, o último boss aqui, cara, que é o que a gente vai fazer agora aqui, que eu e o Reco vamos fazer junto com vocês aqui, é derrotar o pirata bonitão aí, galera. Então, o lugar onde você vai derrotar ele é no mesmo lugar onde derrotou a imperatriz lá da Amazon Lilia. Aquela ilha lá, cheia de chifrizão, tá ligado? Dá pra ver bem pouquinho daqui, mas é uma que fica logo de cara lá, galera. Eu mostrei pra vocês aí no início, cara. Então, vamos teleportar pra lá, galera. É um bug que a gente vai usar, certo? Porque não tem como entrar lá, galera. Porque precisa de um certo level, e vocês estão vendo que eu sou level 1532. Então, não teria como eu entrar lá já de cara. Acho que nem o Reco conseguiria entrar lá também. Quase ninguém, cara. Então, é o seguinte, galera. Você vai chegar aqui nessa parede, vai bugar a visão aqui, ó. Com desse jeitinho aqui, até conseguir atra... Até, tipo, até a sua visão ir bem longe aí, ó. Tá vendo assim? Aí você vai usar o guepo aqui, galera, que teleporta, até conseguir atravessar, galera. Pro lado de lá, certo? Quando você conseguir atravessar, você... Eita, pega. Aí, ó. O Reco conseguiu atravessar. Eu ainda não consegui, não. Porque eu sou burro, cara. E pronto, galera. Depois de você atravessar, você vai cair bem aqui nesse mesmo lugar. Tá vendo? Aquela parede preta ali. E você vai cair aqui, cara. E você vai precisar ir bem ali naquele blocozinho aqui, galera. Tá vendo esse bloco? Você vai chegar até aqui. Já vai aparecer até o nome do cara, ó. Beautiful Piratiço. Recusa o negócio pra teleportar lá pra dentro aqui. Você vai cair aqui, você tem que pegar o bug. Pronto, galera. Tá vendo? Teleporta pra dentro. E pronto, galera. Ele vai estar aqui. O último boss pra você enfrentar aí, galera. Último boss da missão, né? Óbvio. Agora, cuidado, galera. Que esse boss aqui é muito forte, tá? Então, é bom você chamar uns amigos aí. Porque ele é level 1950. Provavelmente ele é um dos... Eu acho que ele é o último boss que tem aqui, cara. Então, o bicho é complicado aí, galera. De se enfrentar. Então, tome cuidado aí, velho. Chame uns amigos que tem fruta que estuna. Tipo o Reco aí. Tá vendo? Ele estuna os caras. Então, é muito bom, cara. Porque ele estuna e você pode usar ataque normal. Spamar ataque, tá ligado? Então, é uma coisa muito boa. Outra aí, ó. Tá vendo? Dark Step. É sempre bom, galera. Chama uns amigos aí, cara. Uns quatro amigos. E vem todo mundo pra cá, pra baixo. Mata ele. Acabou, gente. É a coisa mais fácil que dá pra se fazer. Lembrando aí, galera. Que ele tem duas formas, tá bom? Então, o negócio aqui... Como eu disse, velho. O Reco até me falou aqui, mano. É praticamente impossível, galera. Você fazer essa missão solo, velho. Então, é bom você chamar uns amigos aí. Porque vocês podem ver ali, ó. Tá o Reco e o nosso amigo aqui sem vida nenhuma. E eu também tô sem vida nenhuma, cara. E ele tem duas formas. Então, o bicho fica mais forte do que ele já era. Além dele ter ataque teleguiado e os caramba quatro, galera. Então, é meio impossível quase você matar ele sozinho, mano. Então, chamem amigos, galera. Se você não tem, tipo, gente que gosta de jogar Block Street, amigo que gosta de jogar Block Street, cara. Entra no meu Discord. Tá aí na descrição, mano. Lá você consegue achar um pessoal aí pra te ajudar, certo? Bom, galera, voltei aqui, cara. Pra não perder a missão aí, galera. Consegui fazer mais rápido. Eu peguei aqui a Buda, cara. E fiz a missão. E olha ali, galera. Ganhamos aí a cor nova. Tá vendo? Secret Enchantment Colo. E um título novo, cara. Deixa eu destransformar. Eu ganhei a espada dele. Ganhei a espada dele? Caraca, que da hora, velho. E se liga, velho. Deixa eu ver aqui se ele já vai estar aqui com a gente. Já tá, galera. Vocês viram que só transformando ali já veio em full coloração, assim, né, galera? Tipo, furra aqui, assim, ó. Várias coresinhas. E aqui agora vai ficar em efeito RGB, galera. Olha que legal, mano. Fica mudando as cores. Várias e várias e várias cores aí, velho. E bom, agora o que falta aqui pra gente nesse vídeo é o nosso Electric Clown aí no máximo. Então vamos pegar o máximo aí. Eu mostro pra vocês um showcasezão dele aqui junto também, galera. E bom, galera. Como prometido aqui, cara, upei aqui o nosso Draconic Clown aqui pro máximo, cara. Mas antes aí da gente fazer o nosso showcase, né, eu tenho que mostrar pra vocês aí onde que se pega ele, cara. Então, é o seguinte, tá ligado aquele mesmo lugar que a gente tava no início do vídeo todo aqui, galera? Aqui na mansão, onde você pega a quest ali pra fazer o haki colorido. Aqui na ilha de Zou, galera. Então, você vai sair aqui por esse portão e só vai seguir a ruazinha aqui, galera. E você vai encontrar o lugar. Tipo, é muito fácil, galera. Você segue a ruazinha aqui. Vem aqui pra direita, 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 direita. Aqui na direita. Continua aqui na direita, galera. Continua de direita. Passa aqui na esquerda. Vai ter essa porta zona aqui, galera. Você só vai atravessar, atravessa essa pilastra zona e vai ter o NPC bem ali, galera. E você começando com o NPC, ele vai te pedir aí 3 milhões, galera. 3 mil de fragmentos, se eu não me engano. 3 milhões, 3 mil de fragmentos e todos os ataques do Electro, galera. Que é o ataque, tipo, todos os ataques do estilo de luta Electro, galera. Que é o NPC, é o Boys, é o Boys não. É o estilo de luta lá do primeiro mundo, galera. Que fica embaixo de Sky, tá bom? Fica embaixo de Sky com o NPC lá que vende, beleza? Então é só você ter todos os ataques dele que você já vai estar conseguindo, cara. Então agora o nosso showcasezão aqui, galera. O Electro Repange aqui, que é um bocadão de corte, galera. Eu tava testando enquanto a gente tava indo atrás do nosso Haki colorido aqui, né, galera? Bem da hora. A gente tá com ele aí. Eu tava testando já, cara. E ele é bem da hora. Ele dá vários cortes, galera. E depois um dash no finalzinho. Então ele é tanto um ataque pra locomoção quanto um ataque pra vários hits, tá, galera? Isso e o dash, sacou? Bem da hora, mano. É da hora, é da hora, é da hora. E agora tem o nosso Light Trust aqui também. O nosso Light Trust aqui, galera, que é um ataque bem da hora também, velho. Ele dá tipo meio que um dash, tá vendo? Ele fica numa posição de dash aqui, como vocês podem ver, eu acho, né? Meio que voando. Aí ele vai lá e dá um dashzão e leva a pessoa com tudo pra frente. Olha onde o NPC foi parar, galera. Com o empurrão que a gente deu nele, velho. Foi muito longe, velho. Muito, muito longe, ó. Vamos usar aqui de novo pra vocês verem. Light Trust. Light Trust e foi, galera. Olha isso, que da hora, mano. Da hora, né, galera? Eu gostei, cara. Pelo menos eu gostei bastante. É muito da hora, cara. Tá muito bonitinho, galera. E deve ter uns combo irado aqui com os Botter Hunters. Certeza que vão fazer, galera. Toma! E bom, por último aqui, velho, o nosso Thunderclap End Flash. Que esse ataque aqui, mano, é muito lindo, galera. Cadê o NPC, mano? O cara sumiu ali, ele ali, galera. Esse ataque é muito lindo, galera. Se liga nisso aqui, mano. Vou tirar o zoom porque dá pra ver todo, ó. Vou usar e olha isso, galera. Ele pega, leva pra vários lugares e depois joga com tudo no centro, velho. Muito da hora, velho. Muito, muito da hora. Vem cá, vem cá que eu vou te combar, cara. Ih, saiu voando que nem um doido, velho. Mas esse daí é o nosso Electric Clown, galera. É um ataque bem da hora. Eu vou ver vídeos aí de uns gringos aí usando eles, combando e tudo mais. Pra eu aprender como é que se faz, beleza? Tipo, como é que usa ele, né? E tudo mais. Qual a sequência de golpes pra usar e tal. Essas coisas básicas aí, certo? E aí eu posso trazer um vídeo aí de combos e tudo mais. Mas o vídeo foi isso aí, galera. Deve ter dado bastante tempo aí porque a gente fez dois em um aqui, galera. Eu tô preferindo fazer vídeo com duas ou três ou mais coisas de uma vez aí, galera. Que eu acho que sai melhor do que, tipo, ficar fazendo um bocado de vídeo, sabe? Vários vídeos separados atrapalha muito, galera. Ficar procurando pra lá e pra cá. Eu acho, assim, bem mais dinâmico e não perde tanto tempo, tá bom? Mas é isso aí, galera. Não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho que me ajuda muito aí, certo? Então, valeu, falou, fiquem bem e tchau pra vocês!